Aí ficou bom, hein, Lourinha? Agora sim, temos a Bemos Música! E eu diria o seguinte, até você que não gosta de brócolis, vai adorar. Sabia? É mesmo? É de brócolis, Lourinha, é de brócolis. Eu vou dar uma abreviada no nome dessa receita, viu, Ana Maria? É? É. Rocam brócolis. Rocam brócolis, adorei. É tudo junto, melhor, né? Adorei. É o seguinte, para começar, para você não se perder, você pega um brócolis desse lindão, 250 gramas tem esse brócolis. Aí você tira os montinhos dele assim, bem bonitinho, e deixa a água ferver. Quando a água estiver fervendo, você joga lá. Quando a água levantar a fervura, depois que ele caiu lá, ele dá uma esfriadinha na água, né? Você conta um minuto, tá? Um minutinho só, tá? 250 gramas de brócolis. Aí você vem aqui para o processador, e ele fica verdinho, né? Bonito. É quase que um susto, né? Aí eu vou colocar quatro gemas. Quatro gemas? Seu pai fazia sabe o quê? O quê? Cada vez que eu colocava uma gema aqui. Ai! Vai, vai, vai. Pode melhorar. Ai! Dois, vai. Ai! Vamos ver. Ai! Louro do céu. Ai! Ai, essa gemida sua tá doida. Tá doida. Não era tão sofrida assim que meu pai fazia? É... Ai! 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 Ai, mais suave. Ai, é. Ai, isso. Tá melhorando. Ai, tô aprendendo, tá vendo? Aprende a cozinhar, aprende a gemer. Aprende a gemer, é bom. Aí eu vou colocar alho. Ah! Alho você pode colocar mais. Eu, eu particularmente gosto um pouquinho mais de alho. Aqui as minhas colocaram uma colher de chá de alho. Dez graminhas. Pra dar um gostinho, uma mostarda, uma colher de mostarda. Hum! Colher de sopa de mostarda amarela. É, fica, que dá um saborzinho, sabe? Aham. Pimenta do reino também é o seu gosto. Sempre bom. Né? Sempre bom, porque dá aquele tchan. E sal também é aquele famoso que outro dia eu te ensinei o que era queber, lembra? Queber, é. Queber o que quer? Quanto basta. Isso. Eu acho que esse aqui tá bom já. Tá bom. No final de tudo você experimenta. Se achar que precisa de mais, você bota mais. Aí você bota um pouquinho mais. Aí eu vou lá. Processe o trem. Vamos processar o rapaz. Vamos lá. Dois e... Ó, que beleza. Já no rock and roll. Ó, o rock and roll. Aí pra você não perder nada, olha, no finalzinho, você pode vir aqui, ó. Dá uma... Dá aquela mexidinha. Dá uma mexidinha, só pra juntar tudo ali e ficar tudo igual, tudo bonitinho. Já tá ficando interessante. Agora só mais uma batidinha. Bora lá. Ó, melhorou. Bora, povo. Ó, rock and roll. E dança. E já. Nossa, eu tô impressionado com o gingado do Alan. Tá? O povo não é bom disso, o povo aqui é de outra coisa, de comida, de... É de comida, né? Aí assim, vem aqui. Botou na travessa. Botou na travessa. É fatia monói agora. Pode estar me olhando aí e falando, isso é complicado de fazer, tem que bater, tem... Mas quem bate é o processador aqui, não é você. Se fosse na mão ia ser difícil, mas não é o caso. Nós tínhamos colocado quantas gemas mesmo que você gemeu lá? Quatro gemas. Quatro gemas. Aí, eu fui na batedeira e bati as claras em neve. Aí eu venho com ela aqui. E se você tá aprendendo a cozinhar agora, uma dica que eu dou, isso serve pra bolo, serve pra uma opção de coisa. Ah. Pra que fique fofinha as coisas que você vai fazer aqui entre o ar, você não põe toda a clara batida de uma vez só. Ah. Você vai dando uma quebrada nela, porque quando a clara bate, ela tem ar dentro. Ah. Ela forma bolinhas de ar dentro. Se você colocar tudo de uma vez e bater assim muito nervosamente, ela muito provavelmente vai perder o ar. Ah, entendi. Tem que ser devagar pra deixar a massa aerada. Isso. E aí, no meio do caminho, eu vou colocar 50 gramas. 50 gramas de farinha de trigo. De farinha de trigo. Um terço de xícara. Um terço de xícara. E aí, vou mexendo. Ah, vai misturando um pouco da clara com a farinha. Olha. Aí, ó. Olha que linda. Nossa. Enquanto isso, essa nossa forma aqui, ó, tem 40 por 30 e 2 centímetros de altura aqui. Certo. Pegou um papel manteiga e passou manteiga no papel manteiga, na assadeira, do lado de baixo e do lado de cima. Importante passar dos dois lados. Dos dois lados. Porque o legal é que ele quer sair daqui rapidamente. Certo. Aí. Não esquecer disso, senão vai grudar tudo, né? Aí, nós vamos dar uma espichadinha nele aqui. Espalha pela forma toda. Pra ficar da mesma altura, tudo. Aham. Aí, precisa ter um pouco de carinho. Coisa que a Maria também já fez uma pra mim ali, pra vocês não ficarem me olhando alisar o brócolis aqui. Minha senhora, a senhora não repare a Ana Maria no programa alisando o brócolis, tá? Tá tudo certo. É só uma receita. Aí, você vai pegar. Olha que bonito que ele fica, ó. Cabe nessa forno. Olha. Eu já liguei o forno lá, 200 graus, tá? Aham. 200 graus, ele vai ficar só 15 minutos lá. Só 15? Só 15. Então, enquanto eu vou botar ele lá, pra esquentar, 15 minutinhos, eu vou fazer um intervalo comercial, tá bom? Oba! Aqui, assim, o milagre. Foi lá, 15 minutos, saiu, já esfriou. Porque precisa esfriar antes, entendeu? Precisa, né? Aí, eu venho aqui com ele, Lula. Vou fazer assim, ó. Pá! Ai, ai, ai! Coitado da Maria, vai estragar, amor, trampo! Não, meu amor. Olha lá. Mesmo assim, ó. Olha! Ah! Saiu! Experiência é experiência, meu povo. Olha só. Precisa esperar esfriar, viu, gente? Porque, senão, você vai ter um problema aqui, ó, na hora de tirar... O papel manteiga. O papel manteiga. Por isso que é importante... Olha que barato, gente! É importante você passar manteiga legal ali, a hora que for, pra não ter problema aqui na saída, entendeu? Manteiga que passa é com sal ou sem sal, né, Maria? Ah, pode ser sem sal, né? Pode ser sem sal, melhor, né? Deixou ele temperadinho aqui já, já tem sal aqui na massa, né? É, verdade, tem razão. E aí, olha que massa linda que fica, Loura. Nossa! Olha, fininha, homogênea... Homogênea... E colorida. E de brócolis. De brócolis. Ah! Tipo, como é que é mesmo, não é? Brócolis? É, rocão brócolis. Rocão brócolis. Eu peguei ricota, meio quilo de ricota. Sempre bom. É importante aqui, gente, vocês saberem o seguinte. Dependendo da qualidade da ricota que você compre, ela pode ser mais seca ou mais úmida. Se ela estiver muito seca, você vai aumentar a quantidade de azeite que eu estou indicando ali. Sim! E você pode ralar ou fazer assim com o garfo, aquela vem. Sim, vai hidratando a ricota com azeite. Isso. Saquei. Que aí a gente entende direitinho. É isso aí. Quando está no processo. Aí vem aqui. Botou a ricota. Botou a ricota. Bem amassadinha. O azeitinho. E eu vou contar para você o seguinte. Para a gente fazer o teste desse nosso rocambole, a primeira vez nós fizemos sem o azeite. E aí o que aconteceu? Ficou muito seca, seco o recheio. Sabe? Quando ele fica quebradiço. Então, para essa quantidade, para essa ricota que nós estamos usando, nós colocamos 3 colheres de sopa de azeite. Ou 25 ml. No seu caso aí, se você sentir que ainda a ricota está mais seca, você pode colocar um pouquinho mais, tá? Que não vai perder o ponto, não. Beleza. E aí para dar aquele gostinho mais, o requeijão queimoso. Que delícia. Que vai dar, unidos venceremos em tudo. Um pote de 200 gramas. Isso. Aí vai aqui misturando. E sal e pimenta a gosto. Deixa eu já colocar, que eu já messo tudo uma vez. A ricota normalmente vem sem sal, né? Uhum. Então você testa aí quanto de sal e um pouco de pimenta do reino. Isso aí não tem jeito de ficar ruim, não? Não tem, tem? Não tem, não. Aí você mexe agora, olha, com o requeijão, você vai vendo que ela vai tomando um ar cremoso, né? Uhum. Isso aqui é bom já, se fizer só isso aqui na ricota, é bom para ter de opção para fazer sanduba, sabe? Nossa, o canapézinho. Não fica bom? Fica bom demais. Pode colocar uma ervinha aqui se você quiser. Um manjericão por cima, hein? Ah, é, só isso aqui já é um... Pronto. Tá feito isso, mas nós estamos falando que é de brócolis. Além de brócolis lá, a gente resolveu pegar umas folhinhas aqui. Você gosta de rúcula? Eu adoro rúcula. Pode colocar espinafre. Espinafre é bom, hein? Pode colocar espinafre também. Agrião. Agrião, boa, Marinha. Boa. Você pode ou rasgar as folhas de rúcula, espinafre ou agrião aqui dentro e fazer assim, misturar lá, ou fazer como nós fizemos ali, que fica um contorno mais bonito ali, ó. Quer ver? Vou espichar ela aqui agora. Despejar o recheio. Fora que a família vai achar lindo, né? Nossa Senhora. Ou se a visita que for chegar, não é? Nossa Senhora. Não é? A visita que chegar, quando você vê isso. E sobrar pra visita, né? É. Bom, aí, a Maria já esparramou uma ali pra mim. Aí ela vai ficar assim, ó. Olha só. Aí você vem. Ou assim, ou assim, pra depois, quando você cortar, não ficar muito atrapalhado. Né? Ou, você enche aqui de rúcula, ou de espinafre. Ou dos dois. É. Escarola. Escarola. Depende do que você goste, né? Ouve. É legal pra ficar verdinho, né? Nossa, é podia juntar tudo. E agora? Lembra que eu derrubei em cima do pano de prato? Aham. Então, você vem aqui agora. E a gente ora aqui. Chega essa hora. Sabe orar? Eu sei. Sabe? Sei. Já tô orando de olho fechado aqui. Vamos nós, hein? Agora é que eu quero ver. Agora eu também. Tô doida pra ver. Olha que tá beleza. Tá funcionando. Olha que tá beleza, hein? Tá funcionando. Vai assim. E vai assim. E vai apertando com o pano pra dar forma. Vai apertando com o pano. Esse pano aqui tá com uma dobradiça no meio. Vocês viram que ficou uma dobra no meio do pano? Vamos rezar? Vamos rezar. Vamos rezar? Todo mundo. Vamos rezar pra não ficar feio? Vou chegar ele pra cá agora. E vai indo. E quebrou. Viu? Sabe por que que quebrou? Porque o pano aqui tava com uma dobra no meio. Então, ó. Serve aí pra sua casa já. Ah, bom que temos dois. Temos dois. É uma dobra no meio. E aí com a dobra no meio, ele não vem inteiro. Mas nós vamos dar um jeito. Ah, a gente dá um jeito. Aí. Você quer ver? Vamos fazer um milagre aqui agora. Ó, só que beleza. Vamos fazer uma operação plástica aqui, gente. Vem cá. Vamos emendar na Maria. Vamos? Não, nós vamos embrulhar ele. Abre o papel filme pra mim. Aí. Bem pertinho aí. Aí, agora. Ela escorregou o rocambrócolis pra dentro do papel filme. Viu? Eu, aquela apertada. Isso precisa ser mais largo, né? Você não acha? Acho. Nós ficamos com problema? Ó. Aí, você põe ele lá de cá agora. Isso aqui é uma operação plástica no rocambole. Aí. Aí. Aê, Alain. É isso aí. Bora. Faz uma bala. Salvando o rocambrócolis. Salvão. Aí. Perto aqui. Que beleza. Se fosse uma bala. Pra ninguém escapar. Não, Maria. Funcionou. Não ficou bonito como aquele lá? Mas gostoso, eu tenho certeza que ficou. Ah, não tenha dúvida. Aí, botou na gelada. Tanto pra servir frio, né? Pra lanche e tudo. E aí, quando você tirar. Se acontecer isso que aconteceu com a gente aqui. É até legal acontecer coisa errada aqui. Errada não, mas que é desastre que acontece. Natural. Porque se acontecer na sua casa. Você vai dizer, ó. Então, parte ele no meio ali. Serve dois. Né? Que ele não vai ficar feio. Olha lá. Porque na geladeira agora ele fica durinho. Tá vendo? Então, aqui tá uma coisa fantástica. Boa, tijolinha. Aí, agora com cuidado, né? Porque nós já estragamos um. Não vamos estragar o segundo, né? Nós não, né? Rapaz, essa tesoura é de médico. Olha. Tesoura de precisão. Aquela é fininha, sabe? Ela é bem delicada, essa tesoura. Isso aí corta até o Wi-Fi. Ela é uma tesourinha assim, daquelas. Pra fazer... Aí. Delicada a tesoura. Delicada. Olha só. Aê! Consegui. Aí, lindinha. Muito bem. Obrigada, viu? E ela tá geladinha também. Então, já... Olha essa massa, Ana Maria. Não ficou bonita? Coisa linda. Ficou linda, né? Uhum. Então, é assim que deve ficar a sua, tá? Espero que você faça o maior sucesso aí. Agora, você quer a ponta, o meio ou a beirada? Ah, a ponta e a beirada não é a mesma coisa? Não. Eu quero o meio. O meio? É. Tá. Deixa eu ver. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou cortar aqui. Olha, tá bonito. Essa eu vou deixar enfeitando aqui o começo da... Viu? Que chique. Chique demais. Aí, eu vou cortar esse outro pedaço aqui. Boa. Olha o recheio desse rocambrócolis. Ó. Meu Deus. Um aqui, outro aqui. Ó. E agora... Vou botar esse aqui assim. Aê, Ana Maria. Ó, que belo prato você montou, hein? Bonito, né? Ficou um de lá, um de cá. E vou cortar o meio pra você. Boa! Obrigada. Você pediu o meio. Quer o meinho mesmo. Eu vou no meio. É onde tem mais recheio. Né, não? Vamos ver. Nossa Senhora. Oi? Ó o serviço. Ó o serviço. Ó o serviço. Yes. Lindo. E aí, nós sugerimos, sabe o quê, Lourinho? O quê? Que você pegue um bom azeite, bata com salsinha e cebolinha, ou só salsinha, e vem aqui, ó. Já que é tudo verde em homenagem ao louro. Oba! Ó lá. Tá bom assim? Tá lindo, tá maravilhoso. Tá? Pronto. Ai, ai. Que lindo. Minha senhora, eu vou ali e já volto. Vai lá. Obrigada, Ana Maria. Bom, agora eu vou experimentar pra ver se deu certo. Acho que deu, né? Tá bito. Olha, bota bito nisso. Nossa Senhora! Tá bom? Se gelar mais um pouco, ele não abre assim, viu, gente? Ficar mais um pouquinho na geladeira, ele sai inteirinho. Aí, virar aqui. Bom, vai ir na Maria pra gente soltar os cachorros juntos. Aê! Vamos ver, vamos ver. Vou cortar. E aí? E aí? Gente, é muito leve. Levinho, né? Muito suave. Esse azeitinho dá um toque especial. Hum! Hum!